Olá pessoal, aqui é o Vitor, tudo bem? Vamos hoje ler Mateus capítulo 4, fazendo a nossa meditação. Sem mais delongas, vamos ler a Palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de zoar 40 dias e 40 noites, teve fome. Primeiramente, eu percebo aqui algo muito interessante. A gente leu anteriormente sobre o batismo de Jesus, capítulo 3, verso 13 ao 17. Mas agora a Bíblia fala que o Espírito levou Jesus ao deserto. Não que o Espírito levou Jesus ao deserto e Jesus foi tentado pelo diabo. Não, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quem sabe o mínimo de português, de interpretação de texto, sabe que a palavra para significa o que? Propósito. Então, o propósito do Espírito Santo levar Jesus ao deserto era fazer com que Jesus fosse tentado pelo diabo. Olha isso. Então, é óbvio que a Bíblia diz lá em Tiago que Deus não tenta. Então, não é que o Espírito Santo tentou Jesus, não. Mas o Espírito Santo levou o próprio Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Para que Jesus se fortalecesse espiritualmente, vencesse as tentações. Se fortalecesse e assim pudesse cumprir o seu ministério. Então, antes do salmado de Jesus se cumprir, o salmado acontece em Mateus capítulo 5, que começa na Galileia, duas coisas acontecem. E isso deve acontecer em nossas vidas. Primeiro, batismo. E segundo, deserto, tentação. Você vai ser tentado. Deus vai te levar no deserto. Você vai ser tentado pelo diabo. E assim você vai ter que ser aprovado. E assim o seu salmado vai se cumprir na Terra. E quando você for tentado pelo diabo, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar força. Ainda que você caia uma vez, duas, Deus vai te perdoar. Deus vai te fortalecer. Mas você deve ter uma decisão de fazer a vontade de Deus. E não se curvar aos prazeres momentâneos da Terra. Amém? Então Jesus Jesusou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites sem comer nada. Provavelmente Jesus ele bebeu água, enfim. A Bíblia não fala sobre a questão da bebida. Mas ele deve ter bebido água durante esses 40 dias. Mas ele ficou 40 dias sem comer nada. Ele teve fome. Então Satanás, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo disse. Se você é o Filho de Deus. Ou seja, Satanás sempre coloca em séque a nossa fé. Ele sempre diz. Se você é amado por Deus. Se Deus te ama. Se você tem um propósito nessa Terra. Se você vai prosperar financeiramente. Se Deus realmente prometeu que você é amado. Se Deus realmente prometeu que você vai casar. Se Deus realmente prometeu que você vai ter uma família abençoada. Por que você está passando por essa luta? Por que você está desempregado? Por que você caiu de novo? Por que você não sente o amor de Deus? Por que você está tão angustiado em depressão? Então o diabo disse. Se você é o Filho de Deus. Mande que essas pedras se transformem em pães. É o caminho mais fácil, né pessoal? Fazer com que pedras se transformem em pães. Para saciar a carne de Jesus. Mas Jesus lhe responde. Está escrito. Nem só de pão verá homem, mas de toda palavra de Deus. Gente, nós temos que ler a Bíblia. Ano passado o Espírito Santo me convenceu de algo muito importante. Eu ler a Bíblia inteira. Eu estou em um cronograma. Hoje eu estou no dia 58 desse cronograma de ler a Bíblia inteira. No caso eu vou ler em 365 dias. Mas Jesus lhe responde. Está escrito. Ou seja, Jesus lhe conhecia da Bíblia. Ele conhecia do Antigo Testamento. Ele conhecia da lei. Se Jesus não conhecesse da lei. Talvez ele ia achar que não era pecado. Ele ia fazer isso. Ele ia pecar. Por que? Porque o meu corpo parece por falta de entendimento. Os réis. 4, verso 6. Então, Jesus lhe conhecia da lei. Ah, Vitor, mas ele é Deus. Mas a Bíblia diz lá em Lucas que com 12 anos Jesus lhe ensinava no tempo. Ele lhe estudava. Ele ouvia os mentos da lei. Ou seja, ele buscava entendimento com 12 anos. Então, desde jovem, nós devemos crescer em graça e conhecimento. Porque Jesus fez sua parte. Mesmo sendo Deus, ele esvaziou a si mesmo para que pudesse obter entendimento da palavra. E nós devemos fazer o mesmo. Porque se nós não tivermos conhecimento da Bíblia, como nós poderíamos vencer as tentações de Satanás? Como? Então, Jesus fala. Está escrito. Ou seja, nós devemos rebater as tentações com a palavra de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse. Se você é o Filho de Deus, zoque-se daqui porque está escrito. Então, o diabo muitas vezes usa a Bíblia também. Mas ele usa para distorcer. Ele disse assim. Então, o diabo usa a Bíblia para distorcer. É isso que ele fez com Jesus. Ele distorceu a Bíblia para falar para Jesus se jogar no pináculo do templo. Para que ele fosse reconhecido como o Messias desde o tempo. É como se, por exemplo, suponha que você está em depressão. E você fala. Deus, fala comigo. Me ajuda. Aí o diabo fala na sua mente assim. Ah! Ó, Jesus disse assim. Faça depressa o que você tem que fazer. Ou seja, você está pensando em se matar. Aí o diabo usa a Bíblia para falar. Jesus disse. O que você tem que fazer, faça depressa. Mas qual o contexto que Jesus disse? Jesus disse para Judas. Com relação à traição. Ele disse isso para Judas por quê? Porque Judas ia trair Jesus. É uma profecia que fala isso no Antigo Testamento. Então, Satanás, ele distorce essa Bíblia para querer nos enganar. E foi isso que Jesus sofreu aqui, no caso, essa tentação. Mas Jesus, ele sacou isso e responde no versete. Também está escrito. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um alto monte. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse. Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou. Vá embora, Satanás. Porque está escrito. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Jesus não pediu para Satanás ir embora. Jesus ordenou. E hoje nós, como cristãos, temos essa autoridade. A Bíblia diz lá em Lucas que Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, corpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada nos fará dano algum. Amém? Então Jesus repartiu novamente. Está escrito. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Porque o diabo disse, né, Jesus? Adore a mim, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Verso 11. E com isso o diabo deixou a Jesus. E eis que vieram antes e os serviram. Então a Bíblia diz. A Bíblia diz. Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Mas saiba que você deve continuar vigiando. Porque lá em Marcos, a Bíblia diz assim. Que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno. Ou seja, ele nos deixa até o momento oportuno. Mas depois ele nos tenta de novo. Então, meu irmão, vigie. Não deixe de vigiar. Porque o diabo, ele anda ao dentro do ar, bramando como um leão. Procurando a quem possa devorar. E quando a gente vence a tentação, a Bíblia fala, né, os anjos de Deus o serviram. Então, Deus, ele nos serve. Deus, ele nos abençoa quando a gente vence a tentação. Quando a gente decide firirmente fazer a sua vontade. E somente após o batismo. Somente após Jesus vencer as tentações do diabo. Aí sim. Somente após o deserto. Aí começa no versículo 12. Aqui, ó. O começo do ministério na Galileia. Ou seja, o nosso ministério na fé só começa após a vitória no deserto. Verso 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Situada a beira-mar, na região de Ebulon e Naftali. Ou seja, Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. É um novo tempo na vida de Jesus. É o ministério dele que se inicia. Assim também o nosso ministério, quando se inicia, é um novo tempo em nossas vidas. Nós deixamos um lugar e habitamos em outro. Nós deixamos de fazer algo e fazemos outro. Nós vamos para a glória de Deus e para sermos verdadeiramente pescadores e homens. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías, que diz Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, Jesus começou a pregar. Nós temos que pregar. Gente, nós temos que deixar a vergonha de lado e nós temos que pregar o evangelho. Porque assim como na época a nova aliança estava próxima. O que é o reino de Deus? É a nova aliança. Assim também hoje, o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando e nós temos que pregar a palavra. É tempo de arrependimento. Amém? Arrependam-se, arrumem suas vidas, porque o reino de Deus está próximo. Porque o Messias está entre vocês. Verso 18 Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse, venham comigo, e eu os faria pescadores e gente. Então Jesus também, ele nos vê. Ele nos vê pescando, ou ele nos vê jogando futebol, ou ele nos vê estudando, fazendo coisas, eclesiastes lá, Salomão fala, tudo é vaidade. Mas ele diz, eu escolhi esse cara aqui, eu confio nele. E Jesus lhe fala, venha comigo, eu quero te usar, e eu te faço pescador de homens. Ou seja, Jesus, ele nos lança o convite para que nós aceitemos ser seus filhos pela fé. Jesus, ele vem até nós. Não somos nós que vamos até Jesus, mas ele vem até nós. Ele nos escolhe, porque ele nos ama. Então eles deixaram imediatamente as redes, o seguiram. Ou seja, Pedro e André deixaram a sua profissão e o seguiram. Nós também devemos deixar tudo por amor de Jesus. Obviamente, nós não devemos abandonar a nossa profissão, abandonar a nossa família por amor de Jesus, somente se ele pedir. Ou se for necessário, se a nossa profissão for uma profissão que está transgredindo a palavra de Deus. Ou se a nossa família for uma família que, sei lá, formos somana, e fala, ou você escolhe a Jesus, ou você escolhe a gente. A gente deve escolher Jesus, obviamente. Mas em outros casos, obviamente, devemos escolher Jesus, mas também ficarmos com a nossa família ou com o nosso emprego. Mas, nesse caso, Jesus fala, venham comigo, abandonem essa vida e fiquem comigo. E eles tomaram uma decisão de deixar de lado seu trabalho e ficar com Jesus. Ou seja, a nossa prioridade nessa vida deve ser Jesus. Devemos abandonar tudo. Devemos abandonar os nossos prazeres, o nosso ministério do mundo, se necessário, para seguir a palavra de Deus, para não sermos mais meros pescadores de peças, mas sim pescadores de homens. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Jebedeu, e João, o irmão dele, que é o apóstolo João. Eles estavam no barco, em companhia do seu pai, seu pai é Jebedeu, tá? Consertando as redes. E Jesus os salmou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram Jesus ou César. E eles abandonaram seu pai, e o barco, as redes, o trabalho, sua família, e colocaram Jesus em perrogar. E seguiram Jesus. Nós também, se necessário, nós devemos seguir Jesus, e renunciar toda a nossa família, todo o nosso trabalho e ministério. Como eu disse, nós não devemos abandonar a nossa família. Nós não devemos abandonar o nosso trabalho, somente se for uma ocasião entre Jesus e família, entre Jesus e trabalho, entre a vontade de Deus e a vontade do mundo. Mas, Jesus fala, aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu filho do caminho, não é digno de ser meu discípulo. Então, Jesus estava provando a fé deles aqui. E nós também devemos colocar Deus como prioridade, e abrir mão da nossa academia, abrir mão da nossa namorada, abrir mão da nossa escola, se necessário, para fazer a vontade de Deus, e cumprir o chamado dele em nossas vidas. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Então, ele percorria toda a Galiléia, toda a região da Galiléia. Nós devemos pregar o Evangelho também. Tá? Pregando o Evangelho do Eno e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Ou seja, Jesus começou a ficar famoso. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, demoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Na Galiléia, Decápio, Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, merosas multidões os seguiam. Então, Jesus, ele curou pessoas. Jesus, ele começou a evangelizar, a curar, a fazer milagres. E a fama de Jesus espalhou. E depois, no próximo sábado, nós leremos sobre os primeiros instrumentos de Jesus. Sobre o Sermão do Monte, em Mateus 5. Amém? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. A paz do Senhor.